Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer Alguém tem que fazer isso, então por que não eu? Mesmo se for preciso sacrificar minha mente e minha alma, vale a pena Porque o mundo não pode continuar assim Eu sou o Kira E o que você pode fazer? Me matar aqui? Veja bem, eu não sou o Kira Sou o Deus do novo mundo Yeah, it is gone Música É Light, parece que você perdeu Lembra do início quando nós conhecemos E eu disse que eu escreveria o seu nome no meu caderno Foi bom, we want to do it all Yeah, it is gone Música 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 Música